Pessoal, estamos aqui pra agora a próxima etapa de gravação com Gravando os Violões Conheço com vocês, nada mais, nada menos do que o antigo vocalista do saudoso Abandonilha 25 vocalista da banda Nahriê vocalista e guitarrista de uma das maiores bandas de forró ou de reggae do norte de Minas Seu Stilinga, com vocês, Igor e Gino E aí galera, jóia? E aí Gão? Vou mandar minha contribuição pro CD do meu brother Raph Ghez aí e tal E essa camisa, Gão? Essa aqui é o... É o manto sagrado Não o manto sagrado, não Isso aqui é a segunda pele Mas aí você vem com esse bonézinho de forró, por quê? Não, bonézinho de reggae e tal E aí Gão, como é que tá a preparação pras músicas? Tranquilo, tranquilo É só a base de violão mesmo e tal Qualquer dúvida, nosso produtor aqui, Raph Ghez Nosso produtor é aqui, ó, moço Produtor Raph Ghez e Hernanildo Hernanildo Não é uma força aí e tal, nunca eu esqueci um acorde ou outro e tal Mas é normal e tal Então beleza, valeu, Gão Fica por aí Valeu, 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 valeu